Agora mudando de assunto, você lembra da Kombosa, da Kombi que pegou fogo no posto de combustíveis? Hoje falamos com os irmãos que estavam abastecendo o carro quando ocorreu a explosão. Vamos acompanhar essa história, roda! A rapidez com que o fogo se espalhou impressionou muita gente. As sobreviventes trabalham com eventos e iam levar produtos em alguns supermercados da cidade quando pararam para abastecer. Eliane era motorista e desceu para pagar. Ao dar partida no veículo, ouviu a explosão. Eu pedi para completar o tanque, né? Eu percebi no momento que eu dei partida e dei um estouro e eu nem vi o fogo. Os meninos do posto gritaram, colega, corre que está pegando fogo. A Kombi ficou totalmente destruída. Vídeos feitos por outros motoristas mostram o tamanho do incêndio, que foi controlado há tempo pelo corpo de bombeiros. Saber que as duas irmãs tinham se salvado foi a melhor notícia que a Marli poderia receber. Quando ela chegou no posto e viu o incêndio, o certo seria entrar em desespero, mas teve uma atitude bem diferente. Fui lá, abracei ela, o pessoal, meu bem maior, está aqui. A causa do incêndio ainda é uma pergunta sem resposta. Mas enquanto essa dúvida permanece, as irmãs que vieram abastecer neste posto e quase morreram queimadas, já tiraram uma lição desta situação toda. Elas não têm dúvidas de que foram salvas por um verdadeiro milagre. A gente vê assim o renascimento mesmo, né? É o renascimento mesmo, é muito importante. Só de eu lembrar assim do momento do desespero, do pânico, a gente fica, né, na hora assim, foi intenso mesmo.